A CIDADE NO BRASIL Ele tem vindo aqui? A Pathy recebeu ele? Sim, ele tem vindo, conversado Tá certo Matheus, a Pathy recebe, eu não, né? Baúla, eu não sei o motivo, porque vocês brigaram, ela não me disse nada O que eu posso fazer, meu filho? Obrigado, dona Lígia, eu já vou indo Eu abro a porta pra você Oi, mãe Oi, baú, tudo bom? Você veio ver a Pathy? Ih, o que deu nele, hein? Ah, sua irmã resolveu maltratar o rapaz E você? Doutora Clara, quanta honra Oi, pai, tudo bem? Eu vim ver a Pathy, ela tá acordada? Ah, sim, vai lá Não, filho, fica, fica... Eu quero só conversar um pouco Quero... Quero esclarecer um assunto com a senhora, doutora Ih, vai começar essa história de doutor, doutora? Não, 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 não tô fora, pelo amor de Deus Que assunto jurídico é esse que você quer tratar comigo, doutor Raul? Minha filha, chegou aos meus ouvidos um problema, né? Que está havendo com os poceiros... Abrita o pôr isso, papai É, são 200 famílias que estão sendo prejudicadas Porque o riacho que irriga a terra onde eles plantam tá contaminado É Ué, mas o senhor ficou sabendo disso através do prefeito? Foi, foi através do prefeito, sim Hum, e ele falou alguma coisa? Se ele pretende se mexer, tomar alguma providência pra resolver esse problema? Porque você apresentou algum ofício à prefeitura pedindo providências? Claro, papai, lógico Saneamento básico é um direito alimentar de qualquer cidadão E olha, se a municipalidade não tomar providências o mais rápido possível Eu vou acionar judicialmente a prefeitura, mas vou sim Claro Claro que eu só vou fazer isso em último caso, papai Minha filha, você não está querendo corrigir o mundo sozinha, não é? Eu posso até não conseguir corrigir o mundo, mas eu tenho que pressionar a prefeitura sim, papai Eles têm que dar saneamento básico pra essa população pobre daqui de Nova Aliança É um direito que eles têm Tá bom Se é assim que você pensa, se você acha que vale a pena Se eu não tento, eu não vou saber se vale a pena, não é? Doutor Raul, agora eu vou ver a minha Com licença Ele não está me dando apoio nenhum a essa gravidez Que estranho O Edu é uma pessoa atenciosa com criança Sempre foi Foi, você disse muito bem Mariana, você não conhece mais o Edu Ele não está ligando nem um pouco pra esse filho aqui que eu vou ter com ele Ele não está ligando E o coitadinho do Lipe, ele não vai poder nem curtir o irmãozinho, você acredita? E pior, muito pior Ele está vendo o próprio pai negar um filho Não, não Não, eu vivi seis anos com o Edu É muito difícil de acreditar que ele tenha se transformado nesse tipo de pessoa Pra mim também foi muito difícil acreditar Mariana, eu ia me casar com ele Só que graças a Deus eu não amo mais esse homem Só que eu tenho todo o direito de querer que ele assuma o meu filho Só que pra isso eu vou ter que separar o Edu da Clara Você entende? Não Por que que ele teria que se separar da Clara? Ai, porque a Clara está apoiando o Edu na decisão de se afastar de mim Mariana, você não sabe o que eu passei Primeiro eles não acreditaram na minha gravidez Eu tive que provar com o exame Você acredita nessa humilhação? E agora Clara Ela está dando a entender que ela desconfia Que o Edu não é o pai do meu filho E por tudo isso Que eu vim aqui pra te propor um acordo Um acordo? É Você me ajuda a separar o Edu da Clara Pelo bem do meu filho E eu te ajudo a reconquistar o Lipe Até se você precisar entrar na justiça Pra reconhecer os teus direitos de mãe Eu acho que não precisaria disso Mariana, espera Espera até o Edu e a Clara sentirem que você está próxima do Lipe Eles vão fazer de tudo pra você se afastar do garoto Então me fala Eu te ajudo e você me ajuda Que tal?